Está aparecendo para vocês? Sim, agora está. Apareceu, mas não pediu para aceitar nada, não. Beleza, já está gravando, então, aqui. Beleza? Rainha dos não sei o que levantou a mão. Galera, a telinha está branca aí, não está para vocês? Está, tem. Pronto, então vamos lá começar, tranquilo. Então, quem não me viu hoje de manhã, sou professor Pedro Bandeira, sou formado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, especialista com especialização em psicopedagogia, mestrado em ensino de física pela UFESA, tá bom? Mas aí aqui a gente já vai direto ao ponto, a gente vai estudar física. Mas antes de ver física na veia, a gente vai ter que aprender a mexer com os números. E esses números, galera, eles vão dar um nomezinho chamado de notação, notação, beleza? Notação científica. Bandeira, por que inventaram essa questão de notação científica? A notação científica, ela foi, ela é da matemática, mas ela é utilizada para a gente poder o quê? Para a gente poder resumir, entendeu? Compactar os números para poder fazer divisão, multiplicação. Essa é minha esposa de novo, tá bom? Sem problema. Tá ok? Então, vamos lá. Opa, João. Jajão, vai lá para fora, para a gente dar uma boa aula. Vamos lá. Ó, vocês estão escutando, não estão? Sim. Pronto, beleza. Deixa eu sair daqui. Deixa eu colocar o lápis preto, então. Então, vamos lá. O que que acontece? Se Bandeira chegar aqui e dizer assim, Bandeira, eu vi num filminho animado, quando eu tinha oito anos, que aparecia uma fórmula assim, assim. E igual a MC ao quadrado. Essa fórmula aqui é de um cara chamado Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, para mim. E aqui aparece esse C ao quadrado. Esse C é a velocidade da luz. E ela é de 300 milhões de metros por segundo. Só para vocês terem a ideia. É um número muito extenso e é um número de grande valor. Aí, mexer com esse cara desse tamanho, imagina a quantidade de caneta, imagina a quantidade de papel, que eu ia ter que fazer conta para escrever e papapá. Então, o que que os caras fizeram? Vamos tentar compactar esses números para a gente poder trabalhar de forma mais fácil. O sistema matemático da gente, o sistema numérico da gente, ele é o chamado sistema decimal. Por isso que é chamado sistema de base 10. Entendeu? Se a gente perguntasse assim, galera, quanto é 10 elevado a 1? Vamos dizer 10. 10 elevado a 2? 100. 10 elevado a 3? 1000. É um sistema decimal. De 10, quer dizer, múltiplos de 10. E aí, o que acontece? O Bandeira vai fazer o seguinte, primeiro caso, tá bom? Para, hoje eu estou mais organizadozinho, hoje à noite. Então, vamos lá, primeiro caso. Vou pegar aqui a letra A. Quando vocês não entenderem, vocês me dizem, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá, primeiro caso. Eu vou pegar o número 8000. 8000 é um número o quê? Extenso e de grande valor. Concordam? Então, 8000, vou transformar ele em notação científica. Beleza? Bandeira, anota essa também? Pode, 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 pode anotar. Beleza? Quanto mais coisa vocês tiverem, mais informação, tranquilo. Aí, Bandeira, como é que eu vou fazer esse negócio aí para colocar nesse nome que você disse, notação científica? Olhem aqui para a bandeira. Olhem aqui para a bandeira. Olha aqui, desculpa, para a bandeira não. Olhem aí para o quadro branco. Esse símbolo é um símbolo de quê? Deixa eu voltar a novo. Isso aqui é um símbolo de quê? Igualdade. Símbolo de igualdade. Boa! Esse símbolo é um símbolo de quê? É menor do que alguma coisa? Desigualdade. Certo? Ixi! Se você já aprendeu isso, beleza. Vocês têm dúvida como faz a leitura desse cara? Diga, tenho. Estou brincando. Vamos ler comigo, tá bom? Vamos ler comigo, ó. Eu vou ler de duas formas. Eu vou ler a primeira da esquerda para a direita e vou ler da direita para a esquerda. Tá certo? Aí vocês me dizem se estou certa ou estou errada. Vocês estão vendo aqui que é duas perninhas, não é assim? Aqui, ó. Sim. Aqui está bem fechadinho, né? Né? Sim. Sim. E o do outro lado está bem aberto, né? Está mais aberto, né? Sim. Então, olha aí comigo. Três é menor do que cinco. Eu estou errada em dizer isso? Não. Agora, vamos ler do cinco para o três. Cinco. A abertura aqui é o quê? É maior. É ou não é? É. Cinco é maior que três. Cinco é maior que três? É. Não. É. Está vendo aí? Então, tanto faz eu falar três menor do que cinco. Está fechada a perninha. E cinco é maior do que três. Maior abertura, menor abertura. Beleza? Está certo? Vocês entenderam isso? Sim. Professor, não entendi, não. Ficou muito confuso para mim. Não entendi, não. Não entendi, não. Beleza. Ficou confuso. Que bom! Eu adoro quando fica confuso. Que símbolo é esse que tem aí? Igualdade. Igual. Igual. Quem foi que não entendeu? Quem não entendeu foi Lássla. Não foi Lássla? Não, eu falei que eu entendi. Foi o que eu disse. Ah, beleza. Então, vamos lá. Foi eu, Ruth. Pronto, Ruthinha. Vamos lá. Se liga aqui. Bandeira vai fazer o seguinte, ó. Se liga. Para aprender para o resto da vida. Bandeira vai pegar essa igualdade igualdade e vai diminuir de um lado e vai abrir do outro. Entendeu, gatinha? Com todo respeito. Entendeu? Vamos, Fih. Diga que entendeu. Não, eu acho que eu entendi mais ou menos. Vamos lá. Tipo assim, o maior indica o lado oposto, entendeu? A maior abertura é o maior. Não, eu não entendi uma coisa. Como é que eu sei que a abertura é maior e a outra é menor? Porque está indicando. Tem um número de um lado e um número do outro. Se o número da direita é maior do que o da esquerda, então a setinha vai estar apontando para a esquerda. Porque o número é maior, entendeu? Não. Calma, não vá para a esquerda e não vá para a direita, não. Tenha calma, tenha calma. Para vocês não, isso aqui é para vocês não erraram. Vamos lá. Se liguem aqui. Preste bastante atenção. Vamos lá. Deixa eu apagar de novo aqui. Apagar de novo aqui. Me diga uma coisa. Imagine esse símbolo aqui, ó. Eu não vou fechar ele, não. Desse ladinho aqui tem uma abertura. Grande ou pequena? Pequena. Pequena. E desse outro lado? Grande. Grande. Pequena é menor, né? É, sim. É. Grande é maior, né? É. É. É sério. Nós estamos construindo as coisas. Devagarzinho. Olha, cuidado com esse negócio de esquerda e direita. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se liga. Sete de um lado. E vou colocar vinte e oito do outro lado. Certo? Beleza? Beleza. Vamos com isso. Sete. Vamos lá, ó. Sete. Ah, eu estou indo daqui para cá. Sete. A abertura aqui é o quê? Menor. Menor. É, eu não estou te escutando, não, amor. Sete é menor do que quem? Vinte e oito. Isso está certo ou está errado? Certo. Está certo? Certo. Sete é menor do que vinte e oito. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Se liga. Se liga. Vamos ler agora aqui. Vinte e oito. Olha aqui. Essa abertura aqui é o quê? Ela é maior. Ela é maior. Então, sete. Vinte e oito é o quê? Maior do que sete. Maior do que sete. Tranquilo? Sim. Agora eu entendi, entendi. E é assim mesmo. Agora é para a gente entender. Por que eu não quero vocês da direita para a esquerda? Porque eu vou fazer assim, ó. Porque tem gente que diz assim, ah, é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Viu? Viu lá? Bandeira. Foi. Mas eu falei isso. Tem gente que não está escutando direito. Está falando que está abaixo. É porque tem que aumentar o celular, o volume do celular da pessoa. Está todo mundo escutando? Está todo mundo escutando? Quem era R 날inha? Não. Eu vou fazer aí. É porque eu vou parecer tommo ver. E ver. Tá todo mundo миç Yahel.